Olá, o Bloco Empreendedorismo desta quinta-feira apresenta uma abordagem sobre o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente versus desenvolvimento, contando com a atuação do engenheiro florestal Thelmo Almança, diretor técnico da empresa Santa Maria Consultoria Ambiental, fundada em 2014. Nós trabalhamos já há 10 anos com licenciamento ambiental e alguns projetos. Nesses projetos a gente busca sempre o equilíbrio e o desenvolvimento. A gente não pode falar no equilíbrio ambiental tentando somente a preservação, mas sim desenvolver atividades necessárias que causam impacto no meio ambiente e, dessa forma, mitigá-las de forma que a gente venha a recuperar e venha a preservar o meio ambiente. O nosso convidado do Bloco Direito, o advogado Dr. Giuseppe Riesgo, que compõe o escritório Jobim Advogados Associados, nos traz a sua experiência como advogado e ex-deputado estadual. Vamos nos valer da sua bagagem significativa na participação de duas reformas tributárias para elucidar questões de ordem tributária e os reflexos dos impostos no dia a dia da população. Então, o imposto é aquilo que o governo tem uma liberdade para poder gastar mais e as taxas é aquilo que é vinculado diretamente a algum serviço que está sendo fornecido. Então, sei lá, eu vou emitir o passaporte, eu pago uma taxa. Eu vou emitir algum documento, pago uma taxa especificamente para aquilo. E o imposto é o que a gente paga escondido nas coisas, principalmente. E o mais conhecido deles é o ICMS. O ICMS é um imposto que impacta todo mundo, principalmente a população de menor renda. Porque a proporção de imposto que ele vai pagar de acordo com o dinheiro que ele ganha é muito maior que pessoas de alta renda, que acabam tendo uma proporção menor porque o preço, por exemplo, do arroz é o mesmo para todo mundo, independentemente da renda. No Bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do cirurgião dentista Dr. Paulo Antônio Lauda, um dos pioneiros em implantodontia no Brasil e em implantação do fluxo digital em clínicas privadas para informar sobre o momento atual da odontologia e sua reconhecida trajetória de sucesso. E quando a gente começou a odontologia em 1982, era completamente diferente do que se faz hoje. E a gente acreditava muito, né, Giovana? A gente acreditava muito no potencial da odontologia. E esse potencial chegou. Hoje a odontologia ocupa um espaço dentro da medicina, um espaço de destaque. Sim, impressionante. Tanto que hoje não se fala mais em saúde geral, sem se falar em saúde bucal. O Bloco Cultura desta edição traz uma entrevista com a delegada de Polícia Civil que nas horas vagas dedica-se à literatura, doutora Roberta Trevisan. A escritora de contos de ficção e literatura infanto-juvenil lança o segundo volume da série Matilda, intitulada Matilda e o Mistério da Biblioteca. Se chamava Matilda e o Clube de Leitura. Foi o início dessa história, dessa menina de 11 anos que forma o Clube de Leitura. E coisas começam a acontecer, né? O universo tem magia, tem muita criatividade. É um livro ilustrado. E ele foi concebido para ser uma série em quatro volumes. A gente vai ter as quatro estações do ano ali. O primeiro livro foi no verão. O segundo aqui é o inverno. Eu estou escrevendo o terceiro, que é a primavera. E o quarto vai ser o outono. Assuntos que merecem destaque você acompanha no jornal. A edição inédita é nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa, e pela Amigo TV, para 140 municípios do Estado. Nós iremos... Giornal e Giovanna Felice. Oferecimento. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Zana. Três lojas em Santa Maria. Uma no Calçadão e duas no Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen. Há 63 anos, fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super. A rede da sacola amarela. Multirural Agro Serialista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. E Unicred. A cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.